Saudações a todos vocês que acompanham o canal do Conde aqui pelo YouTube. Hoje eu tenho a honra, o prazer, de receber a pianista brasileira Silvia Tereza, radicada na Bélgica. Ela vai contar essa história para a gente. Ela está vindo para o Brasil para uma turnê muito especial. Vocês já estão vendo a Silvia Tereza aqui. Tudo bem, Silvia? Como vai? Olá, olá a todos, todos que acompanham. Eu, Gustavo, é um prazer muito grande estar aqui, você abrir esse espaço. A gente poder conversar e trocar experiências. Muito legal. Muito especial. Fiquei muito feliz de conhecer esse trabalho, porque eu não conhecia. Fiquei ouvindo as suas apresentações ontem, algumas apresentações no YouTube. E a gente vai trazer aqui para vocês também ouvirem. Queria começar, Silvia, perguntando da sua história. Você é uma pianista. Como é que foi o seu começo? Como é que você foi para a Europa? Conta um pouquinho para a gente. Olha, o meu começo foi inusitado. Eu sou vinda de classe média, média, bem média. Mas a família do meu pai sempre foi muito musical. Então, eram músicos amadores. E, assim, meu pai... Tinha música na minha casa, né? Só que não tinha piano. E o negócio, o lance com o piano, eu não sei muito bem explicar como é que foi. Eu sei que, como toda menininha ali de classe média, eu ia fazer balé. E aí, na aula de balé, eu fiquei hipnotizada com aquele instrumento. Sempre tem um piano, né? É, é. E eu vi aquela senhorinha tocando e eu fiquei, assim, muito encantada com o instrumento. Não sei te explicar porquê. E comecei a pedir para o meu pai, diariamente, um piano para estudar. Só que meu pai, assim, eu venho de uma família. Meu pai casou duas vezes. Então, eu tenho cinco irmãos homens e sou a única mulher. E ele muito duro, não queria mimar a filhinha. Eu tinha três anos de idade. Aí ele falou, bom... Três anos? Três anos. Ele falou, não vou mimar essa garota, comprar aqui um piano, não vou. E aí eu tive que provar... Daí eu acho que isso foi uma grande escola de persistência, na verdade. Eu tive que provar para ele que eu queria. Eu estudei durante alguns anos. Primeiro era numa mesa, que eu fazia aula sem piano. E depois a gente tinha um orguinho eletrônico. Você desenhou o teclado na mesa? Eu ficava imaginando o teclado e tal. E aí passei num concurso para a escola de música sem piano. Só depois que eu passei, acho que eu passei na época, em primeiro lugar de piano e no geral de música, acho que eu passei em terceiro. E aí foi aí que ele me deu um piano. Muito duro. É um instrumento, não é assim. Não é qualquer um que ganha um piano, né? Pois é, mas é uma paixão que eu não sei te explicar. Sempre foi uma coisa doida. Mexeu com você profundamente. Sua família é muito musical, mas o piano em especial foi... Que bonito isso! Eu nem esperava essa descrição tão afetuosa. Muito! Mas, olha, minha família é musical, mas de música clássica não. A minha família, meu pai, assim, tocava jazz, improvisava, muito MPB, mas música clássica ninguém ouvia na minha família. Então, assim, a música clássica me apertou um botão que eu não consigo explicar. Que eu vejo um paralelo muito nesses meninos que a gente vai falar daqui a pouco. Olha só, eu quero agradecer o público que está aqui chegando para essa transmissão no canal do Conde, Moema Zor, que está dizendo aqui boa tarde, está dizendo ansiosa para essa artista maravilhosa. Conheceu o projeto que a Silvia Tereza desenvolve, ela vai explicar para a gente. Antes de chegar no projeto, eu ainda quero perguntar mais sobre o piano. Pedro Lula Cândido está dizendo aqui boa tarde, Gustavo e Silvia, aqui na Expectativa para conhecer um pouco sobre a Silvia Abração. Silvia, aí você, enfim, você, a partir do momento que você ganhou o instrumento, você foi, fez aulas no Rio de Janeiro, você é do Rio de Janeiro? Sou do Rio de Janeiro, fiz aulas ali. Fez aulas, e como é que foi esse desenvolvimento até chegar o momento de você dar o salto, quer dizer, você é radicada na Bélgica, que é o grande circuito dos pianistas no mundo, a Europa, né? O fim desse percurso para a gente? Olha, aí foi assim, eu estudei desde muito nova e comecei, meu pai muito dedicado, minha mãe também, começaram a procurar bons professores porque eles viram que era uma paixão séria, que não era um fogo de palha, eu me dedicava, eu deixava de fazer coisas, deixava de sair com amigas, era um negócio que eu tinha um prazer, era o meu universo lúdico, eu sentia que ali eu podia cultivar um universo interior sem tamanho e aquilo me atraía muito. Então eu comecei a me apresentar desde muito cedo, ele procurou os melhores professores, o Brasil é um lugar que tem artistas extraordinários em todos os setores, né? Na música clássica também, eu gosto, eu prefiro falar música clássica do que música erudita, porque eu acho que esse termo aí, acunhado também pelo Mário de Andrade, não se aplica, porque a música clássica é muito feita para o povo, é só uma forma de escrever a música, eu não acho que é música para uma parte da população especial ou erudita, então é só uma maneira de se escrever música instrumental e tal, e aí aquilo me atraía demais. Então, procurando assim, me formar, porque é uma coisa muito difícil de fazer, né? Você tocar o piano, tocar esse repertório, Chopin... É muita disciplina, né? É como o balé, né? Você tem que ter muita disciplina para poder... É, é. Então, assim, eu estudei no Brasil, até fiz todo aquele caminho normal, concurso, tinha muitos concursos, competições nacionais ali, apresentações e tal, até que um dia, meu pai, assim, foram duas coincidências na minha vida no mesmo período. Eu assisti no Teatro Municipal, ingresso que eu ganhei, porque o meu pai teve uma falência financeira e aí perdeu tudo. E aí, realmente, a gente foi da classe média até as dificuldades maiores aí que vocês conhecem. E eu... Aquelas coisas da vida, né? Eu ganhei de um colega da escola de música, um Mauro Avela, um beijo grande, Mauro. Eu ganhei um convite para assistir uma pianista russa. E eu me lembro, Gustavo, que foi, assim, uma coisa muito doida. Eu via aquela senhora tocando, ela vinha da União Soviética, era uma senhora já muito idosa, aquele treinamento alucinante, e o som dela parecia que chegava por trás de mim. Eu nunca tinha visto um som daquele jeito. Isso no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Eu tinha 15 anos. E aí eu decidi, acho que é porque eu não sei, meu temperamento, sou capricórnio, não sei se eu acredito nisso, mas eu decidi que eu ia estudar com ela. Falei, eu vou estudar com essa senhora. E a minha prima me ajudou. A época a internet estava assim, não era como hoje, né? Então, eu estou falando isso há quantos anos atrás? Há uns 20, 22, 23, eu estou com 39. Essa pianista russa, ela dava aula em que país? Nova York. Nova York? Nova York, é. E ela era mais pianista que concertista. Ela dava aula, assim, na Julliard School, que é uma escola, assim, tipo... Amazérrima. É, então uma coisa inacessível para mim. Só que eu consegui o telefone dela, com o meu inglês em macarrônico, liguei, e ela ficou surpresa. Ela falou, mas quem mandou você me contactar? Falei, ninguém. Eu assisti a senhora, gostei muito, quero ir aí tocar para a senhora. Ela falou, então vem de Atal. Essa foi a minha primeira experiência, eu vou chegar na Bélgica, porque é muita história. Não, não, eu estou adorando isso. É, muita história. E aí eu fui, né? Assim, não tinha condições financeiras, mas eu acho que a vida conspira quando a gente tem esse sonho, né? A gente não pode perder nunca o desejo, o sonho. Eu tinha isso, assim, não era opção eu não ir. E aí a vida conspirou, minha tia me ajudando dali, não sei o que, eu fui. Toquei para a senhora. A senhora me esculachou, porque depois eu fui descobrir o que era aquele método soviético, né? Eu acho que o único elogio que ela me fez, assim, ao longo de quase dois anos que eu trabalhei com ela foi, eu não tenho nada a dizer, próximo. Era assim, era de uma rigidez, mas ali eu aprendi disciplina, ali eu aprendi, eu aprendi tantas coisas preciosas, mas eu saí das aulas chorando. E aí voltei, voltei para o Brasil por conta da família, eu queria ter ficado na Júlia, eu tinha, para você ter uma ideia, eu consegui estudar com ela, ela me aceitou como aluna particular, mas eu não tinha dinheiro. E eu falei, tudo bem, eu volto. Ela me deu, assim, um prazo de um mês para voltar, para começar a fazer aulas com ela. E aí, nesse tempo, eu ficava estudando, eu não queria fazer turismo, né? Em Nova Iorque eu nem podia, financeiramente. E aí eu estava estudando numa sala, lá numa escola que eu conseguia, me bate um senhor e sabia da história, porque a gente vai se comunicando, né? Por isso que eu acredito tanto, assim, nessa partilha entre seres humanos. E ele falou, na hora, assim, te digo, no dia que eu ia pegar meu voo para voltar, ele vira para mim e fala, Silvia, vem aqui que eu quero que você toque para um casal. E eu toquei para um casal sueco, o marido era americano, era um senhor e a senhora é da Suécia, e eles viraram meus mecenas. Eles falaram, você pode vir que a gente vai te patrocinar. Por quê? Porque não tinha bolsa na época. O Brasil, assim, para o músico que queria estudar fora, e eu queria sempre muitos jogos. Você lembra o que você tocou para esse casal? Eu me lembro. Eu toquei Chopin, eu toquei Liste, eu toquei uma série de coisas, assim, Schumann. É. E foi assim que eu consegui ir para Nova Iorque. Mas, depois daquilo tudo, eu voltei, porque eu vi a minha família passando aqueles momentos difíceis, e eu me... não sei, ainda não estava madura, eu não sei o que foi. Era uma vida muito difícil, né? Eu sozinha lá, enfrentando, assim, o mundo cão dos Estados Unidos, muito difícil. E fazendo uma coisa que não é trivial também, que é ser pianista, né? Buscar esse... Pois é. E totalmente sozinha, né? Sozinha, assim, é... Culturamente sozinha. Porque eu percebo, assim, e aqui eu vou falar muito sinceramente, que eu sei que vocês, seus ouvintes, são muito abertos e sinceros, mas existe, assim, um preconceito de todos os lados, né? Para o artista que é de música clássica. Porque, primeiro, eu não tenho apoio. E, segundo, que por um outro público é visto, às vezes, como uma coisa mais elitizada, e não é. Então, assim, eu me via muito sozinha, tendo que lutar. Deixa eu só fazer um parêntese aqui, sem querer... Passa, todos. Porque você está me emocionando aqui, contando essa sua história. Acho que é um pouco espetacular aqui, um dos mais emocionantes para mim, nas entrevistas que eu faço no YouTube, porque a gente entende também o que vem para você construir esse projeto, que daqui a pouco a gente vai falar. Ah, sim! Está tudo conectado uma coisa com a outra. Mas tem o dado, quer dizer, de ser também mulher num campo que... Tem muitas mulheres pianistas, mas a gente sabe que também existe machismo, misoginia também em todos os setores da sociedade humana, né? Nossa, mas você não imagina, Gustavo, sendo mulher brasileira no exterior. Infelizmente, a imagem que projetaram do brasileiro, eu já acho, né? Mas da mulher brasileira no exterior é uma coisa que eu preciso desconstruir e eu preciso, às vezes, fazer frente aos meus pares de uma forma até injusta, né? Mostrar mais serviço, digamos assim, para que eu consiga ter respeito. Isso aí realmente é uma verdade. Olha, vamos... Deixa eu só falar com o nosso público aqui, que está comentando aqui no bate-papo. Deixa eu ver aqui. COF Brasil, boa tarde, Conde Silvia. Paulo Falcão, em 2020, está aqui o pessoal já fazendo o discurso político. Hoje é uma entrevista mais cultural, teremos uma pegada política, mas eu vou puxar mais para as perguntas e para o debate dentro do campo cultural e dos empreendimentos dos projetos sociais. Heloísa Helena Dias Leite, boa tarde, Conde. Essa artista, pianista Silvia e essa artista, pianista Silvia. Adriana Coppia dizendo, boa tarde, Conde Silvia, boa tarde a todos, São José dos Campos. Paulo Thompson está dizendo, Silvia, é ótima, mandando um coraçãozinho aqui para você no bate-papo. Eu vou colocar um trecho de você tocando para o pessoal sentir, para saber quem é a Silvia aqui. Deixa eu só preparar aqui o vídeo, você tocando a dança do Índio Branco do Vila-Lobos. Maravilhoso, Vila-Lobos. E para a gente, vamos ouvir a Silvia, deixa eu aumentar aqui. Maravilhoso, Vila-Lobos. Maravilhoso, Vila-Lobos. Maravilhoso, Vila-Lobos. Maravilhoso, Vila-Lobos. Amém. 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 Deixa eu respirar. Silvia Tereza, o pessoal tá assim como eu, enfim, é tão impressionante, é uma coisa tão avassaladora. Obrigada. Essa peça fiquei e fui escutando de novo. Deixa eu só parar aqui porque o YouTube vai dar automaticamente aqui. Deixa eu só voltar, estamos aqui ao vivo de novo, então vamos respirar o público aqui. Maravilhosa, meu Deus. Esse clássico é legal, caraca, que demais aqui o Pedro Gadeira, porque esse feedback imediato também que a gente tem na internet é interessante, né? Muito. Agora, enfim, eu prefiro que você fale um pouco até eu conseguir recobrar aqui a minha capacidade de formular que é arrebatador. Onde foi essa gravação? Essa gravação foi lá na Bélgica, na escola que eu dei aula. É o estúdio, é um anfiteatro ali? É um teatro, é um teatro. Que peça espetacular, sua relação com Vila Lobos. Vila Lobos é tão especial, né? Maravilhoso. Eu acho que Vila Lobos é um tesouro, por mais que ele seja o nosso compositor talvez mais tocado, eu acho que a proposta dele a gente não absorveu como cultura. porque assim, ele ficou um pouco estigmatizado também, o negócio do Getúlio e não sei o quê, mas... Ele era um grande nacionalista, né? Era, mas ele fez uma proposta ali junto com os modernistas, assim, da gente ter aquela coisa antropofágica, né? A gente digerir tudo e fazer o nosso, né? Então assim, ele é tão visceral, ele é tão isso, que eu sou apaixonada por Vila Lobos. Agora a música dele é tão especial e você pode dizer muito melhor do que eu possa comentar aqui que o Vila Lobos é um dos compositores mais respeitados do mundo, né? É, ele é muito respeitado. Eu sinto falta de, assim, ao longo da história do Brasil, não é só nesse momento ou em outros, eu sinto falta do Brasil impulsionar um pouco mais Vila Lobos com as orquestras estrangeiras, por exemplo. O Vila Lobos é tocado, mas ele não tá no circuito, assim, como tá... E é difícil, né? Ele acho que deve ser considerado um pouco exótico também. Um pouco exótico, precisa de um pouco de revisão da parte orquestral, como precisou o Stravinsky, mas, de qualquer maneira, ele, assim, pra mim, ele tá na altura de um grande, sabe? De Beethoven, assim, a gente não toca em Beethoven, é como se fosse um mito, né? Mas ele tá na altura desses grandes. Eu acho o Vila Lobos, assim, um pouco... Por falar em Beethoven, última pergunta antes da gente entrar no projeto social e depois a gente volta a falar de música mais uma vez, que é muito bom falar com você. Você é uma pessoa muito simpática. Obrigada. Traz aqui uma vivência pra gente muito especial. Você tem um disco que você gravou um álbum do ano passado que é Manifesto Romântico, né? Isso. O que que tem ali? Eu vejo que as suas predileções, você tem predileção pela música romântica, Brahms, Schumann. Fala um pouquinho dessa sua cultura. Não é assim só pela questão da música em si, porque eu gosto muito, mas é toda a filosofia do romantismo, né? Eu acho que, às vezes, a gente entendeu errado, pelo menos eu, quando era bem mais jovem, tinha entendido o romantismo como sendo um período, assim, muito focado nas relações românticas, nas relações amorosas, e não. Eu me debruçando mais, assim, sobre o período romântico, eu descobri ali um movimento que, pra mim, é tudo hoje. Um movimento desses compositores que começou em Beethoven, na verdade, contra esse consumo da arte como sendo uma coisa superficial, como sendo mais um chá inglês, como sendo mais um champanhe, como sendo mero entretenimento. Então, assim, os românticos, eles viam a arte como sendo, assim, não só crítica, né? Mas um elemento fundamental pra você transformar o ser humano, em primeiro lugar, e depois uma sociedade. Então, a arte tinha essa função, né, que muitas vezes não é agradável. Então, o movimento romântico, assim, e toda essa expressão que os românticos se permitiam, né? As catarses, a expressão de tudo que é humano, sem nenhum tipo de limitação, com liberdade, eu acho isso tão lindo que eu me identifico, acho que a minha personalidade se identifica. Nesse seu álbum, quais os compositores que você levou? Chopin e Brahms. Chopin e Brahms. Eu queria, então, vamos falar do projeto que você idealizou, queria que você explicasse um pouco pra gente que é o projeto, é só localizar aqui, peraí, o Mestres em Resistência, né? Em Residência. Residência, desculpa. Chama, chama a Esculpa. Ah, tu falha. Ah, tu falha. Desculpa. Mestre em Residência. Que é um projeto muito ambicioso. Estou vendo aqui, programa de qualificação de excelência para milhares de jovens, oriundos, diversos projetos sociais, você acho que está coordenando isso, queria que você explicasse pra gente, e você está vindo pro Brasil pra fazer apresentações em vários capitais, também queria que eu falasse a respeito dessa sua turnê e da conexão, da ligação com esse projeto, Silvia. Sim. Eu vou fazer um pequeno parênteses pra você entender como é que eu cheguei nisso, né? Então, assim, voltei dos Estados Unidos, fiquei no Brasil estudando com uma grande professora ali, Miriam Dalsberg, que tinha uma agência de fazer cultura também, também produtora cultural. E nesse período, muito pela dificuldade que eu comecei a enfrentar na minha própria vida pessoal, eu comecei a me sensibilizar com o outro. E a vida me colocou pra ir nas comunidades. e eu fui. Eu cheguei a desenvolver um projeto com um colega pianista, antes desse, né, que se chamou Música da Futuro. A gente atendeu 12 mil crianças no estado do Rio de Janeiro, meu querido colega Anivaldo Tavares, outro pianista maravilhoso, e a gente foi, assim, nas situações mais surreais. E eu tive experiências, assim, do poder transformador da música que impactaram a minha vida de fato. Então, assim, experiências de sensibilização, da gente chegar em comunidades, assim, completamente dominadas pelo tráfico, entrar ali, inclusive, assim, passando barreiras e tudo. E eu me dispus a fazer isso. Porque eu não conseguia me ver só isolada em salas de concerto. Porque o meu povo... Eu vi ali o outro lado do Brasil, né? Eu falei, não, então isso aqui também é o meu Brasil. O que a gente pode fazer aqui para melhorar a vida dessas pessoas? E, com isso, eu fui vendo que eu fui me melhorando. Na verdade, era eu que estava ali, muito mais para eu aprender muitas coisas. Então, nessa minha busca de vida, o projeto acabou, eu conheci uma pianista portuguesa que se chama Maria João Pires, que é uma das pianistas, assim, que estão no mainstream. É uma super pianista, né? Mas uma humanista, assim, sem igual. Então, ela mudou muitos paradigmas, né? Ela me levou para morar na casa dela. Muito por conta, assim, da gente questionar essa realidade de como se faz cultura hoje, né? Ela também é muito questionadora. Então, ela ensina nos moldes da Renascença, né? Ela é uma crítica da academia. Então, ela falou, vem morar comigo. E, assim, tudo muito lúdico, tudo muito... Ela me deu as aulas mais preciosas. Eu estudando piano e ela fazendo pão na cozinha. Ela morava em Portugal? Ela morava... Morou na Bahia, um período. Morou na Bahia. É, e depois ela foi para a Suíça. E foi aí que ela me convidou para ser a professora assistente dela nessa escola, que se chama Chapelle Musicale Rainha Elizabeth, que é uma escola da realeza belga. Só que é uma escola que as pessoas falam assim, é para o creme de la creme dos músicos do planeta. E aí eu falei, meu Deus, olha a minha vida. Eu estava ali... Agora eu vou dar aula. E, olha, foi uma experiência difícil, né? Eu fui assistente dela ali quatro anos. E a condição que a Maria João colocou para trabalhar naquela escola, que é maravilhosa a escola, os alunos têm uma vida assim de sonho, mas... Enfim, foi que eles fizessem projetos sociais. Então, ela levou aqueles alunos todos que estavam lutando ali para serem solistas para irem a orfanatos, a prisões, a ir aonde, assim, ao encontro do outro que normalmente a gente julga... A gente julga, né? Exatamente. A palavra é verbo intransitivo, né? É, a gente julga. E aí, muito nesse contato lá com Maria João, esse período acabou, continuei na Bélgica, não dou mais aula nessa escola, e a gente fez uma associação de artistas que se chama UANÁ. Eu, Vitor Soma, que é meu marido, compositor também, músico brasileiro, que a gente mora lá, e outros tantos artistas, assim, do nosso meio, né? A gente percebeu que a arte hoje precisava ser, não entretenimento, mas assumir o seu poder transformador na sociedade, porque a gente viu de perto, né, o poder que a música tem na vida de milhares. Eu posso te dar alguns exemplos, assim, de histórias que me fazem chorar até hoje. Eu talvez te dê, assim, no final a gente podia falar uma história, assim, que foi ali que eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí a gente fez uma associação que chama UANÁ, Association for the Arts. UANÁ em Tupi-Guarani quer dizer vagalume. E esse nome a gente escolheu, assim, filosoficamente tem um sentido, né? A gente sabe que um vagalumezinho na floresta não faz nada, mas muitos vagalumes juntos, vocês já viram como é que fica a floresta? Todo iluminado, maravilhoso. Então, a gente quer reunir pessoas que queiram chegar nesses lugares, fazer arte. A gente já fez exposição, discos, concertos. A metáfora da luz própria é tão lindo isso também, né? É. Quer entrar para a música e brilhar. É, também. A gente quer, então, na verdade, compartilhar. Eu não vou nem dizer ajudar, porque eu não acredito nessa palavra, né? A gente quer colaborar com projetos sociais. E aí, nessa relação com projetos sociais, que hoje, no Brasil, a gente tem uma explosão de projetos socioculturais, socioartísticos nas comunidades, o que é uma maravilha, né? Porque, realmente, você vê meninos que, por necessidade do coletivo, né? Eles iam, muitas vezes, para o mundo do crime, eles se mudam com... Eles visionam com a arte. Com uma facilidade, né? A Malu Mader fez um documentário chamado Contratempo, que ilustra muito bem isso. Os meninos trocando armas por violinos. Inclusive, a Malu Mader foi madrinha de um projeto que você desenvolveu no Rio de Janeiro também, né? Desse Música da Futuro, lá atrás, o primeiro que eu fiz, com o Nipaldo. Então, assim, a gente viu, entrou em contato com vários projetos sociais. Os próprios meninos vêm procurar a gente, por causa da associação, e acho que é imã, né? Por causa desse meu desejo de ajudar. Eles ficam querendo ir para fora. Muitos querem ser profissionais da música. É ilusão a gente dizer que não. Então, assim, eu conheci muitos diretores de projetos, muitas pessoas, e eu identifiquei uma coisa que, para mim, me dói. E eu preciso compartilhar com vocês, assim, com toda a sinceridade. Existem muitos projetos que são meramente recreativos e não educativos. Então, assim, eu vi acontecer. Eu vi meninos que a gente viu tocando na rua, pedindo esmola com violino. Projetos que se acabaram. O garoto fez o percurso todo certo. Ele começou a estudar com 2, 3 anos de idade. Estudava 5 horas por dia, mas chegou aos 18 anos, ele tinha um nível técnico muito fraco. E ele não conseguiu passar em provas nem nas orquestras profissionais do Brasil. Então, assim, eu fiquei assim, meu Deus, o que estão fazendo com esses meninos? Porque você tira eles de uma realidade... Fica no meio do caminho, né? Não cumpre o processo. Então, é como se eles estivessem sendo... Assim, eu falo isso aqui com muita humildade. Porque eu não vou julgar ninguém. Mas, no final, eles acabam servindo ao projeto durante um período de tempo. E, quando eles fazem 18 anos, eles têm que sair e, muitas vezes, devolver um instrumento. Então, assim, eu falei, isso precisa mudar. Porque um sonho que a gente incute na cabeça de uma criança dessas é uma responsabilidade muito grande. A gente está... Silvia, só antes de você continuar, deixa eu só ir para o bate-papo aqui. Porque as pessoas estão aqui querendo fazer perguntas para você. Dizendo... O René Souza simplesmente está dizendo aqui, não sei tocar piano, eu amo pianista. Romulo Thompson, residência resistente. Ele brincou. Você, Moema Zorra, dizendo... Vem para Porto Alegre, Silvia. Daqui a pouco a gente vai dar o roteiro da Silvia no Brasil nas próximas semanas. E, aí, eu queria te perguntar como é que funciona na prática. Acho que você já ia dizer isso na sequência, mas eu reitero o reforço aqui com você. Para esses jovens, para esses programas, se o programa que você desenvolve, ele, na verdade, dá assistência aos programas que já estão estabelecidos. Isso. Explica para a gente. É isso. Então, a UANAR, que é a Associação Belga, que eu sou a diretora artística, a gente chegou em um formato para colaborar com esses projetos. Porque, na verdade, a gente vê muitas pessoas também muito bem intencionadas, dando a vida para esses meninos, mas precisando também de ferramentas de formação de professor. às vezes não tem professor suficiente e professor que queira estar ali. Porque, às vezes, são lugares violentos, muitas vezes. Então, a gente reuniu um time muito aos moldes do que foi feito no El Sistema, porque a Maria João foi muito amiga do Cláudio Abado, que trabalhou ali no El Sistema. Então, ela acompanhou desde o início, com o Abreu, como é que foi a implementação do El Sistema e como foi importante você trazer artistas de excelência para trabalhar com professores. Então, esses artistas de excelência podem ser do Brasil, que nós temos muitos, ou de fora. Assim, contanto que os brasileiros queiram ir ali, né? Muitos dos meus colegas estão indo e querem. Tenho colegas maravilhosos fazendo trabalhos incríveis. Mas são muitos projetos. Então, assim, a gente não pode aceitar perder nenhum desses meninos, né? Então, a gente fez esse modelo Mestre em Residência, que é vir artistas de fora. A gente já tem parceria aí de instituições importantes, como o Kodaly, da Hungria. O Kodaly é uma coisa muito linda. Eu vou explicar para vocês o que é Kodaly rapidamente. Que o Kodaly tem uma filosofia que, para mim, assim, eu que estudei em escola sócio-construtivista, Piaget. Isso, para mim, é tudo, né? Que a filosofia deles é a seguinte. Você vai chegar em um lugar onde ninguém quer ir, mas você vai chegar com o mesmo nível de arte como se você estivesse indo para a sala mais importante do planeta. Então, se você vai tocar na Filarmônica de Berlim ou se você vai ali numa, não sei, lá em Pacaraima, não sei aonde, lá na Ilha de Marajó, você vai com a mesma excelência. É mesmo excelência. É lindo isso. É lindo, e eles fazem isso. Então, é um método lúdico de musicalização infantil através da voz, que é o que eu acredito que muito que deva partir daí. Nós temos diversos problemas, né, metodológicos, assim, nos projetos sociais, ao meu ver. Porque, muitas vezes, a primeira coisa que você faz com menina é você dar um violino. Eu vou te explicar. Violino é um instrumento difícil de afinação e não sei o quê. Então, a gente acredita que, trabalhando a voz primeiro, você vai desenvolver a escuta. Primeiro, você vai criar aquele senso comunitário. Eles já vão se abrir para os outros, a sensibilização, e depois a afinação fica uma coisa mais fácil. Então, assim, a gente está em parcerias com vários artistas para eles fazerem residências em alguns projetos. A gente não pode atender todos. gostaríamos muito, mas fazendo residência. E esse projeto... Desculpa, Silvia. Esse projeto é para o mundo todo? Assim, essa assistência que vocês dão, quer dizer, essa preparação dos próprios programas sociais já existentes, é para o mundo? Como é que isso funciona? A gente está no Brasil. A gente está pensando isso para o Brasil. Pensando para o Brasil. É, é, é. Com artistas de fora, né? Alguns brasileiros, mas também artistas de fora. Por que artistas de fora? Eu sou muito nacionalista também, né? Assim, no bom sentido, né? Eu amo a minha pátria. Só deveria ter bom sentido. É, é. Só que eu acho importante a gente... Vários pontos. Primeiro, absorver os saberes, né? Para a gente conseguir fazer com que eles vão passar melhor de know-how, assim. A gente conseguir fazer o que é nosso. Um outro ponto importante. Abrir portas para esses meninos. Se eles quiserem sair e estudar num país estrangeiro, um professor desses pode facilitar isso. Essas instituições estão com isso em mente. Abrir portas para esses meninos poderem sair. Coisas que a minha geração teve dificuldade de ter e tantas outras. Mestres, assim, não é sempre que teve essa política para as artes de bolsa de estudo para fora do país. Então, a gente quer fazer isso. Para os meninos que querem, né? Que têm esse sonho. Então, assim, Mestres em Residência é isso. Ainda... Ele está acontecendo de forma informal. Porque é a história da minha vida. Eu vou... Nessa turnê, por exemplo, eu convidei um amigo que é um violoncelista belga. É maravilhoso. Toca muito bem. E aí, sempre que eu venho fazer uma apresentação, eu não consigo ir só num teatro fazer apresentação. Eu preciso ir ou numa comunidade, numa escola pública, ou em algum lugar. Então, eu vou levar o Alexandre Debrus, que é esse violoncelista, em dois projetos sociais, um em Fortaleza e um em Barra Mansa, para trabalhar com os meninos. E a gente vai levar meninos de escolas também para assistirem. Tem escolas agora que têm ensino de música. que a gente vai levar. Nossa associação vai levar eles para assistirem aos concertos e para fazerem aulas particulares com eles também. Então, a gente está sempre disposto a partilhar com esses meninos que têm sede. Vou te falar, Gustavo. Têm sede. Têm sede de aprender a arte, de ser bem servido do ponto de vista técnico. Isso é muito importante. E eu queria te perguntar, Silvia, as pessoas que se interessarem, que estão assistindo a gente e que têm os seus programas. Como é que elas fazem para mobilizar, quer dizer, para desfrutar, digamos assim, desse programa que você idealiza aí? Com os seus participantes. Olha, vocês podem entrar em contato com a gente. A gente está em todas as redes. O site da UANA. A UANA é uma associação sem fins lucrativos, mas que só tem sede na Bélgica. A gente não tem a UANA no Brasil. Mas vocês entrem no site www.uanas.be, de Bélgica, e ali vocês vão ver o que a gente está fazendo. O meu site também eu falo um pouco, silvateresa.me. E, assim, a gente precisa de todo tipo de colaboração. Eu acho que eu entrei no site aqui. Deixa eu só ver se é esse mesmo. Fala para mim se é esse aqui. É esse aí. Esse aqui. Então, está aqui o site para vocês coletarem as informações e poderem fazer parcerias, né, Silvia? A gente conseguiu, por exemplo, tem uma instituição na Bélgica que se chama Music Fund. Eles doaram 600 instrumentos para projeto social através da UANA. Só que a gente está tendo tanta dificuldade, sabe, Gustavo, de mandar vir esses instrumentos por questões de lei do Brasil. É impressionante como é que é difícil no Brasil você querer... Não tem como fazer doação. É complicado. Então, a gente está tentando... É um imposto. O imposto que tem que pagar é quase o valor de todos os instrumentos. Então, a gente está tentando articular. Tem que ter um lado político para fazer entrar esses instrumentos, né? Para esses instrumentos chegarem nos projetos sociais. Então, assim, não é fácil realizar as coisas. Você sabe disso. Mas, para quem já ouviu o começo do programa com a Silvia Tereza dizendo da determinação dela ao sistema... Realmente, não dá para duvidar que você vai conquistar esse espaço para produzir essa... É tão bonito. A gente percebe que, inclusive, Codales, a escola... Codales, na Hungria. Na Hungria. Vocês têm essa realmente de envolver na estrutura do artista esse compromisso com a multiplicação da arte e com os instrumentos, digamos assim, técnicos de excelência, né? Não só as coisas assim. E a arte é libertadora, né? A arte é... Eu realmente... Eu acredito... Eu vivo isso, né? Eu acho que a arte é libertadora. E esses meninos, eles percebem. Eles percebem que, através da arte, você pode expressar a resiliência que a arte nos oferece. Ela é uma ferramenta tão poderosa. E, na vida, assim, no contexto que a gente vive, não só esses meninos de comunidade, mas a gente, num mundo cada vez mais difícil, eu acho que a arte é cada vez mais necessária. Eu vou... Diga. Pode falar. É assim, só para eu concluir assim, eu acho que a arte é um bem, assim, da humanidade. Tinha que ter um bem assegurado a todos. A música precisava ser um bem assegurado a todos, assim, no ensino da música. Perfeitamente. Deixa eu falar da sua turnê aqui no Brasil. Você vai estar em Goiânia no dia 6, na sexta-feira, junto com o violoncelista? Não. É o dia 4. Amanhã eu estou em Goiânia. Amanhã você está em Goiânia. Desculpa. Estou aqui com o programa abrindo aqui. Depois vai para Brasília. Brasília, no dia 6. Fortaleza, no dia 7. Isso. Deixa eu ver o lugar aqui em Fortaleza. Eu compartilhei esse programa na minha rede social e depois a gente vai produzir uma matéria também para todo mundo que quiser procurar a sua turnê ter acesso fácil. Tem um site fácil que já tem essa... Nas minhas redes sociais eu estou divulgando tudo. Perfeitamente. Você tem uma fanpage no Facebook? Você quer ver o pessoal para o pessoal seguir você na sequência aqui? Tá. Olha, gente, meu nome é a Moda Antiga porque é o nome das minhas duas avós. Então, é Silvia com Y, S-Y-L-V-I-A, e Tereza, T-H-E-R-E-Z-A. Então, eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, eu tenho fanpage no YouTube e lá eu estou postando tudo, assim. Eu agora decidi que eu vou me... Como é que se fala isso? Virar tecnológica, porque eu fiquei muito... Tecnológica é a questão da internet. Seria um outro debate também até para a gente falar de música, porque existem professores virtuais e tudo mais. Queria saber o que você pensa a respeito disso, mas não vai dar tempo, porque também eu quero mostrar mais uma execução aqui. Eu já deixei separado ali. Só avisar que a Silvia também vai para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Deixa eu ver se eu perdi alguma fortaleza. Teve gente aqui que perguntou se é para Porto Alegre, mas dessa vez não. Você passei muito para o Brasil? Como é que é essa...? Olha, agora mais. Eu fiquei muitos anos sem ver o Brasil por conta desse trabalho e por conta também de entender o meu lugar no mundo, né? Então, assim... E assim, eu vi as matérias sobre você, que você é uma das grandes pianistas e se apresenta, faz as turneses europeias. Como é que é um pouco essa sua... Conta um pouco dessa sua rotina para a gente. Eu viajo bastante, assim... Eu agora estou viajando cada vez mais. Na época em que eu estava como assistente da Maria João, é claro que eu tive que ficar ali dando muito suporte, ensinei muitos meninos, o que foi muito bom, que eram alunos da minha geração, né? Mas eu ganhei, assim, alguns prêmios que estão me abrindo portas. Então, assim, eu acho importante porque a cultura está em crise no mundo inteiro. Então... E eu acho que o futuro da música clássica, eu tenho visto isso, está nos países latino-americanos. Porque... Pode falar. Isso é muito lindo. Eu acho que a América Latina realmente é celeiro de inovações, da própria política, da governança pública e acho que da arte também. Aqui é um continente diferente, né? É. E assim, lá na Europa hoje, você não vê milhares de meninos chorando ouvindo um Beethoven. Porque o público está envelhecendo e, infelizmente, a luta, aquilo que a gente falou lá no início, que foi a razão do meu CD, a luta de Chopin, de Beethoven, de Schumann, eles não conseguiram. Porque a música clássica ficou um pouco, assim, com essas regras mercadológicas, né? Então, o consumo da música, assim, muitas vezes ela é mais como entretenimento. Não é para todos, eu não estou generalizando, mas a gente vê isso no geral. E aonde a música é uma questão de sobrevivência, hoje, é na América Latina. Que lindo o que você está falando. Silvia, deixa eu colocar o vídeo para a gente conversar mais um pouquinho depois, na sequência. Eu vou compartilhar aqui você tocando Brahms. e não vai dar para tocar tudo. e não vai dar para tocar tudo? Preciso de Amém. Eu vou pausar aqui, olha, só um chorinho de Silvia Tereza para vocês, eu estou pensando aqui, gente, inclusive eu quero dar a dica para vocês irem para o YouTube, que tem algumas canções suas, tem algumas execuções ali, você está no vídeo, vídeos super bonitos, para quem quiser também ter o seu trabalho, está no Spotify, como é que a gente tem esse acesso à sua obra? E assim, aí eu falo que é um trabalho de resistência mesmo, porque eu lancei esse disco Romantic Manifesto, que é um manifesto de uma pessoa só, é um manifesto meu, contra a arte ser veiculada de forma superficial, e foi através do selo da UANÁ. Então, assim, quanto mais vocês forem lá e derem esse apoio, vocês vão estar dando apoio para a UANÁ e toda a causa, né? Porque eu lancei por esse label, né? Que agora a gente também é um label. Spotify, iTunes, todas essas, tudo, tudo. Quando você falou dessa, eu fiquei também, quando eu tive acesso ao seu trabalho, Silvia Tereza, dois nomes fortes, dois nomes femininos, olha só, acho que tem a ver essa coisa da personalidade, né? De você ter essa determinação que contagia todos nós aqui. E aí, eu quero terminar o nosso papo. Você falou que ia contar uma história que te comoveu nessas suas andanças aí. Então, vamos, eu queria que você selecionasse, pensasse aí nessa história para a gente, que, assim, é uma experiência realmente nova. Esse teu discurso, acho que é muito importante para quem lida com arte, para quem lida com programas sociais de inclusão artística, cultural, porque eu acho que é uma novidade, é uma novidade para mim, pelo menos, ter essa, enfim, essas vertentes, essas interfaces da qualificação, do instrumento, da desburocratização de algumas coisas, da determinação acima de tudo. Então, assim, queria dizer para você que é muita felicidade realmente conhecer o trabalho que você desenvolve associado à arte, né? Quer dizer, entranhado na estrutura da produção estética, também a política e também a ideia da, digamos, de produzir esse empreendedorismo social. Uma palavra não é muito boa, mas essas iniciativas que a gente vê. Diga lá. Sim, eu acho que é acreditar no resgate do humano, né? Eu vou te contar uma história que eu espero não me emocionar, porque sempre que eu lembro eu me emociono, mas é realmente é sincero. Eu estava na Cidade de Deus, tocando lá com o Nivaldo Tavares num projeto, e tinha um menino, aqui eu vou falar com vocês, assim, muito francamente, como amigos, porque somos, né? Somos todos iguais, né? Tinha um menino que me causava uma certa estranheza, para não dizer uma palavra mais pesada, né? Ele era um menino que vinha de uma condição difícil, era um menino sujo, era um menino que parecia mesmo um bandido. Se a gente encontrasse na rua, muitos de nós iam atravessar a rua, né? Então, assim, esse menino, ele chegou para mim quando o Nivaldo estava tocando um esquerzo de Chopin. Ele me abraçou as pernas, me abraçou a todos. Aquilo me deu uma sensação difícil, e ele virou para mim e falou assim, Tia, eu posso chorar? Era a primeira vez que ele ouvia um piano e que ele ouvia um Chopin. E eu era um menino bruto, porque era aquele tipo, era o bandido da escola, mesmo naquela escola. E ele começou a chorar de um jeito. Eu falei, tá aí, eu entendi ali o poder de sensibilização que a música tem. E eu falei assim, não é historinha. Quem viveu na prática não é um discurso, é uma experiência, é empírico, né? Eu vi isso. Então, assim, eu fiquei com dó de que aqueles meninos que estavam ali, a gente não conseguiu fazer uma escola de excelência, porque a gente tinha 5 mil cartas de crianças pedindo escola de música. Eles queriam fazer na época, né? E eu não consegui. Isso é uma faca que atravessa o meu coração. Mas eu vi ali o poder que a música tem, e eu não abro mão desse poder, dessa ferramenta, para sensibilizar. Então, eu não acredito em ser humano perdido, assim, em ser humano que a gente não deva investir, que a gente não deva ir até eles, entende? Então, assim, essa não é uma bandeira, mas é uma coisa que realmente eu vivo. Eu acredito e estou trabalhando para que isso seja possível. O Brasil é um país, assim, falo isso com orgulho, como brasileira, é um celeiro de pessoas extraordinárias, seres humanos sensíveis. Eu, tantos anos morando lá fora, quase 10 anos, eu vejo o quanto o Brasil é especial, o quanto o Brasil precisa manter, assim, esse seu lado amoroso, sem banalizar a palavra, né? Esse seu lado de se dispor para o outro. Isso é muito profundo, e às vezes a gente banaliza isso. Eu acho que essa é a nossa maior resistência. É quando a gente conseguir, através da doação, através do se colocar à disposição, através de ir ao encontro do outro. Essa partilha transforma os dois lados, né? E aí a gente vai construindo um Brasil com tudo o que ele pode ser, com todas as suas potencialidades. Silvia, Tereza, muito obrigado. O pessoal está emocionado aqui, todo mundo falando bravo, parabéns, que maravilha. Muito obrigada, gente. Quero te agradecer imensamente, felicidade realmente conversar com você, espero que a gente converse mais vezes, aliás, por esse instrumento, mesmo você estando na Bélgica, você estando em qualquer lugar do mundo, a gente pode se encontrar, pode falar de novidades. E, enfim, quero te desejar todo sucesso nessa turnê aqui no Brasil, acho que você vai... Essa coisa emocional que você tem, de se encantar com as pessoas, acho que é muito bonito. Quero recomendar quem estiver em Brasília, quem estiver em Goiânia, no Rio de Janeiro, enfim, não sei se eu consigo ir em um dos seus concertos, mas eu vou me esforçar aqui, vou avisar meus amigos também que estão nessas cidades para ir acompanhar você. Eles vão ver através do programa também, acho que vai aparecer as pessoas para te acompanhar, com o seu trabalho maravilhoso. Mais uma vez, obrigado. Tá bom? Obrigada a você, obrigada pelo espaço, obrigada pela sensibilidade, sobre tudo. Obrigada a todos vocês que gastaram aí esses minutos ouvindo a gente. Tudo de bom. Valeu, gente. Até daqui a pouco eu volto aqui com um novo programa e a gente se encontra em breve. Valeu. Até já. Tamo juntos, hein? Tamo juntos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.